Fala pessoal, fala galera do concurso virtual, sou eu, professor Orlando Stibler, novo aviso aqui, mais um aviso de concurso público, fazendo aqui o informe, e é o concurso do TRE de São Paulo. Você que tem interesse no concurso Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, fiquem de olho, as inscrições já estão abertas, então você não pode perder esse prazo, é até o dia 11 de novembro, anota aí na sua agenda, dia 11 de novembro, e evidentemente você vai fazer essa inscrição antes, não vai causar suspense e deixar em cima da hora, então faz a inscrição antes, se prepare e comece a estudar, evidentemente há muito tempo você tem que começar a estudar, tem que dedicar mesmo, que é um concurso interessante, com bons salários, tem para nível médio, tem para nível superior, caso nível médio os salários passam de 6 mil reais, 6.700, 6.800 reais, e para nível superior de mais 10 mil reais. Então vale bastante a pena, até porque no caso do nível superior, serve qualquer formação acadêmica, então basta você ter o nível superior que você pode fazer para analista, nível médio é o cargo de técnico. Agora, no virtual, sempre bom lembrar, tem algumas vantagens aí sensacionais que esse ano o virtual inovou, que é, por exemplo, o fato de você poder assistir quantas vezes você quiser a aula que você adquiriu. Isso é fundamental, muitas vezes o aluno quer assistir 10 vezes, 11 vezes, quantas vezes ele quer assistir, aqui no virtual você pode assistir. Além disso, você tem os conteúdos super atualizados. Depois que o edital sai, depois que a prova já está marcada, os professores revêm o conteúdo, se tiver alguma diferença, eles vão gravar para que o seu material fique extremamente atualizado. E você ainda tem acesso a essas aulas, a esse curso, até sete dias depois da prova, para você justamente rever algum erro, confirmar aquele acerto, certamente vai ser um acerto. Então fica aqui o convite, TR Ed São Paulo, aqui no concurso virtual. Valeu, galera!